Olá clientes, amigos, hoje estamos aqui com essa espetacular peça, um tapete peça caixã, belíssimo, desenho floral, fundo bege, detalhezinho azul na barra, ele mede 2,5 por 1,40, perfeito, medalhão azul, belíssimo tapete de alto requinte, já é considerado uma peça de anelina natural da lã, estado semi novo da peça, deu aproximadamente uns 50 anos aproximados, perfeito, já lavado, pronto para uso, frete grátis para todo o Brasil, envio certificado de origem, medindo 2,5 por 1,40, belíssimo, grande abraço e até a próxima.